Olá, meu nome é Rafael de Souza, sou consultor de negócios do Sebrae de São José dos Campos, uma das 33 regionais do Sebrae no estado de São Paulo e hoje eu vou falar sobre vendas, mais especificamente sobre os principais erros que os empreendedores cometem em relação a esse tema. Um dos principais temas é exatamente não definir quem é o teu público-alvo. O empreendedor acaba definindo como o teu público-alvo qualquer pessoa que queira comprar ou qualquer um. E não é assim que funciona, porque na hora de você definir o teu público-alvo, você vai conhecer sobre o teu público, você vai definir como é que você vai se comunicar, você vai definir quais tipos de artes para você fazer uma divulgação offline ou online que se encaixam com o perfil do teu cliente. Essa é a forma adequada de você fazer marketing, conhecer o teu cliente. Então esse é um dos principais erros. Um segundo erro que costumam cometer com frequência é a questão da ausência de planejamento. Infelizmente, muitos brasileiros têm o perfil do fazejamento, é que faz que vai dar certo. E não é bem assim, a gente precisa estudar, precisa analisar, precisa definir, por exemplo, qual é a sua meta de venda anual, para você depois dividir ela em mensal, depois em semanal, em diária, porque diariamente aí você sabe qual é o seu desafio. Então se você não bateu aquela meta tua diária, você sabe que você vai ter que compensar em algum outro dia. Então são dois exemplos do que acontece bastante. Só para fechar, um terceiro erro que começa em gasto bastante é, muitas vezes você entra no Instagram, por exemplo, numa loja, é maravilhoso o Instagram, é lindo os produtos, você sente muita vontade lá e conhece a loja. Aí você chega na loja, o nível de qualidade não se mantém, o atendimento não é tão bom, a experiência não é tão positiva. Então quando você elaborar uma estratégia de bom atendimento, ele tem que ser bom em toda jornada, não só no online como no offline. Então são três exemplos que podem ajudar muitos empreendedores a refletir se estão acertando ou se estão errando. Então obrigado pessoal, espero que tenha gostado dessas três dicas e até breve.